Amigos e amigas, o perigo do reducionismo. Preservar a ordem estabelecida exige disciplina e respeito pelos órgãos que são mantenedoras da harmonia na sociedade. Tanto nas instituições religiosas quanto nas civis, o cultivo do respeito fortalece o equilíbrio e a liberdade que nos conduz para a paz e segurança. Todas as pessoas, todas as entidades são orientadas para o bem maior que gera a cultura da paz, da justiça, segurança, bem-estar, sinais do reino de Deus entre nós. Quando autoridades afrontam as leis, os costumes, a disciplina, enfraquecem a instituição, desrespeitam a ordem da convivência que provoca violência, ódio, divisão. Vivemos numa sociedade desajustada porque grupos, indivíduos com status de poder quebram a rotina da lei comum. Beber quando dirige, usar capacete e não usar capacete quando anda de moto, não observar normas de segurança, se relativiza a ordens implantadas para o bem comum. Igualmente, quando relativizamos a presença de Deus nos sinais consagrados, como nos sacramentos, na observância do dia do Senhor, são atitudes que enfraquecem a fé e relativizam a presença de Deus na vida das pessoas. O profeta convida para retornar a Deus na vida das pessoas. O profeta convida para retornar a Deus que caminha junto a seu povo. Ele é a voz do Senhor para todas as pessoas. Assim diz o Senhor Deus. Quer te escutem, quer não. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Está lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. A harmonia se estabelece na observância das normas que justificam a arte do bem viver. A perda dos verdadeiros valores, tanto na sociedade quanto nas religiões, provoca turbulência na convivência na sociedade. Jesus Cristo trouxe a boa nova do reino de Deus. Todas as pessoas são convidadas a experimentar as alegrias dos sinais do reino de Deus neste mundo. Portanto, não é algo prometido para o futuro, mas deve ser assumido na convivência humana os sinais para que a vida seja digna e acolhedora em todas as suas instâncias. Ao anunciar o conteúdo do evangelho, Jesus foi desprezado pelos de sua pátria, porque não queriam mudar as posturas desajustadas, desqualificando a voz do profeta, prejudicando o anúncio da boa nova. Jesus chama todos para se comprometerem com a verdade e a justiça. Percebemos nas práticas religiosas o quanto relativizamos a presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Relativizamos a presença de Deus na vida dos humanos, na vida dos simples, dos humildes. Relativizamos a doutrina, a autoridade eclesial como os profetas falaram em nome de Deus e não do mercado, da matéria, da própria vontade que gera egoísmo, inveja, provocando divisão e ódio na comunidade. Reduzimos a ação salvífica de Deus quando negamos a sua ação divina no cuidado aos pobres, dos que pensam diferente, dos assentados e dos que ocupam com dignidade um espaço para a moradia. Condenamos um pobre que pega um pão para matar fome ou a fome de um filho e perdoamos o ladrão que se enriqueceu com sonegações, envolvido no narcotráfico, desviando somas imensuráveis de cofres públicos e de empresas sem prestar contas. Eis o grande dilema que reduz a verdade, empobrece a mística da verdadeira religião e fraudamos as instituições que educam, que geram alimento, que garantem a segurança e que praticam a justiça. Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 4. O caminho para a superação do relativismo é entender o apóstolo Paulo quando fala dos seus sofrimentos, mas gerou fidelidade ao Senhor, mesmo sendo derrotado, machucado, atormentado pelos infiéis. Eis porque eu me compraso nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Eis o caminho para superar o relativismo e viver os sinais do reino de Deus onde vivemos. Eis a verdade, a nossa missão. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.